Diretamente, restante uma parte É a Drica, LLJP e o Magal, Magal GM é foda Já chegou na do baile, já chegou os paredão Alas finas no kit de Mó Chave, os meninos cheios de maldade Dançando no pancadão Já chegou na do baile, já chegou os paredão Alas finas no kit de Mó Chave, os meninos cheios de maldade Dançando no pancadão É que meu corpo tá na metade, enche aí, sem modagem Que hoje eu vou dormir mais tarde A bala causa emoção Alas finas no pancadão Alas finas no pancadão Talvez nós faz um pinhão O destino azul, esse corpo nu Se dropa de cruz, só pra começar Só nós dois pra um, bate o F1 Fácil de desistrar Seu sobrenome Sem destino, olha no fogo do menino Hoje a noite promete Seu bumbum vai tomar d'água sem parar Só com o bocas que mete Tipo o kitiquete Tipo o kitiquete É foda gostosa Sei que você curte quando o beat aumenta Esse rei quebrano é campeira leita É campeira leita Olha que menina cretina Sua bunda fascina Que é mina Leva na loucura Sem para Olha que menina cretina Sua bunda vacina Que é mina Leva na loucura Sem para Tem bom, tem bom Que é o seu mundo Mataram o mochão Fumando balão Tem bom, tem bom Que é o seu mundo Mataram o mochão Fumando balão Aqui é só as bravas Funk da quebrada Escutou? Da temporada O país Néééééée O que é isso?